De volta com o TVC agora e neste bloco, pulseira de prata com as ocorrências policiais. Veja só o que leva uma pessoa. Um carro bacana, a esposa do lado, o filho de dois anos no banco de trás. Era este o plano de um treslagoense em passar pelas barreiras da PRF, na BR-262, carregadinho, carregadinho de drogas. O ponto, o destino final, seria a cidade das águas com 40 quilos. Mas é claro que não deu certo. Só deu certo na cabecinha de Jerico dele. E ele acabou indo no camburão azul. Alfredo Neto, detalhes desta operação, meu amigo, dessa apreensão? É, Israel, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Pulseira de prata nele na frente do filho e da esposa. Tentou usar a família ali como disfarce para passar pela Polícia Rodoviária Federal, mas não deu certo. Chegando em Água Clara, esse homem acabou preso com 40 quilos de skank escondidos ali dentro do carro, um veículo Peugeot 307. O mesmo teria pego o entorpecente em Campo Grande, iria abastecer uma boca de fuma aqui em Três Lagoas, onde pretendia ganhar dinheiro vendendo esse entorpecente. Não contavam com o fato de passar por uma das barreiras da Polícia Rodoviária Federal que mais faz a apreensão de entorpecentes, que é a de Água Clara e a de Três Lagoas. Em Água Clara não deu certo. Assim que foi parado para fazer ali a vistoria da documentação do veículo por parte dos policiais rodoviários federais, o homem começou a ficar um pouco meio nervoso com a conversa e ficar um pouco estranho ali na frente dos policiais que chamaram a atenção para o fato do mesmo tentar ali usar a família para lubridiar algo ilícito. Assim foi feita uma fiscalização e os policiais conseguiram localizar esse entorpecente. O homem recebeu voz de prisão e foi trazido para Três Lagoas junto com a família, aonde a família foi liberada e o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Federal, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Agora é o inquérito da Polícia Civil que vai levantar aonde esse homem iria abastecer, aonde era a boca de fuma e iria passar para outras pessoas esse entorpecente. E assim também a polícia lá da capital vai tentar descobrir quem é o vendedor aí para encerrar essa produção e essa venda ilegal de entorpecentes na capital somato-grossense, Israel.